De que ano é esse suco de uva? É de uma terça-feira. Ora, é horrível. Leve de volta e traga um outro. Sim, senhor. Aí você tira a maldição, por favor. Talvez depois do almoço. Peraí, onde estão as jujubas? Um instante, milady. Não quero as verdes. Quanto tempo vai fazer ele pagar? Até ele descobrir. Então pode ser muito tempo. Olha, tem muito mais do que maldade naquele cabeção. Tem também um espaço vazio enorme. Não fica só um bando do meu irmão.